Bom, vou fazer um videozinho hoje aí, um colega do canal estava com uma dúvida, pediu para fazer esse vídeo sobre os adaptadores, esse é de álcool, esse é de diesel e o que está aqui é de gasolina ou querosene, então vamos lá, para acessar esse adaptador, estava com dúvida, tem essa tampinha aqui, que vai aqui, você tira isso aqui, ele tem essa chave. Desculpa, uma chavinha que vem com ele, uma chave canhão, está vendo aqui? O que você vai fazer? Você vai colocar aqui, desrosquear, está vendo lá no fundo, tem um adaptador, vai desrosquear ele e vai colocar aqui, se for usar o diesel, vai usar o diesel. A diferença, está vendo? Como o diesel é mais espesso, está vendo o folhinho aqui, deve ter 0,7 mm de gasolina, se eu não me engano é 0,4, 0,5, não sei o certo porque é só de olho. Aí você vai o de álcool, acho que está ao contrário, esse aqui é diesel, está vendo? Aqui é mais espesso, e esse aqui é de álcool, ele é mais fininho, acho que eu confundi aqui. Bom, geralmente tinha o MSR, o Sperlite, ele está escrito aqui do lado, G de gasolina, D de diesel, se eu não me engano o Sperlite não tinha diesel, era gasolina, e tinha o outro, não sei se era diesel ou o outro, era diesel e gasolina, só vem com dois, não tinha, acho que a opção de álcool, o álcool só usava na gasolina também. Então, está aqui, é bem simples, você vai colocar aqui, vai desrosquear ele, põe aqui, desrosqueia, e rosqueia o outro ali, ele está desse jeito porque eu usei querosene, então ele fica cheio de fuligem, está vendo? Fuligem de querosene, que solta muita fuligem, mas depois quando está pegando bem, ele fica chama azul. Então, eu venho com esses dois aqui, adaptadores, venho com os retentores, caso dê problema, os retentores aqui de dentro, acho que não tem não, pequeninos. Então, está aí, esse aqui é a limitação do MSR, Dragonfly, então é um chinesinho, até bonzinho, pelo preço, então não é muito, na faixa de quase 200 reais, 200 reais, então está aí, vídeozinho só para tirar dúvida do colega aí do canal.